E o primeiro vídeo de 2023 não poderia ser outro Fica aí que hoje eu venho compartilhar com vocês Tudo que veio na Wallbox edição de janeiro Quer saber mais? Então não sai daí porque eu já volto Eu já volto Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Suzane Serqueira, sou do blog Indica ou Não Indica Feliz ano novo E só pra não perder o costume Vou começar fazendo um convite independente de você ser veterana aqui no canal Se inscreva no canal, claro Ativa todas as notificações possíveis Para que o YouTube possa sempre te avisar Toda vez que rolar sussurro por aqui Se eu finalizei praticamente 2022 falando de Wallbox Vou bem começar 2023 falando da mesma Pois é, e ó, começou muito bem Porque a caixa chegou assim Muito, mas muito rápido Então sim, dezembro As coisas ficam um pouquinho bagunçadas Para ser entregue Janeiro então nem se fala, né? Mas chega de papo E bora conferir o que veio Enfim, nessa box Então bora Lembrando que se você tiver alguma dúvida Sobre a Wall, do que se trata Vou deixar aqui nos cards Em cima Embaixo Lembrando que tem uma playlist Toda dedicada a Wallbox Mostrando inclusive Edições anteriores Para que vocês possam conferir O intuito desses vídeos Não é mostrar apenas Os recebidos Ou qualquer coisa do tipo Mas É trazer ponto de vista A avaliação Sobre os produtos Se está de acordo Com o perfil Se vale a pena Entre outras coisas Tá certo? Espero poder ajudar De alguma forma E agora sim Vamos ao vídeo Como vocês podem ver A box Ela vem embalada Numa espécie de papel Estilo gift Ou pack Justamente Para proteger a caixa Que já tem uma estrutura Bem legal Que foi se modificando Aí Com o passar do tempo Até se tornar A Unique Né? A nossa Unique A caixa Que é hoje Eu já estou abrindo aqui a caixa Porque eu sou ansiosa Né? Tá tudo bem E logo de cara Nós temos Quem? Claro, né? Ela Minha amiga De poucas páginas E muitas informações Que é a Manual A revista mensal Da Wallbox Que traz Grandes matérias Dicas de beleza Informações sobre os produtos Da edição E no final Como sempre digo Os valores Os produtos que você recebeu Justamente para você avaliar Se vale a pena Ou não E costuma Valer E muito Pode ter certeza Inclusive chega a valer até mais Daquilo que a gente investiu É sério E a pergunta que não quer calar Será que não tem nenhuma novidade Para as assinantes? Já que é a primeira caixa de 2023 Eu descobri Que além dos 5 produtos Que já vem A UAU Colocou para as suas assinantes Um produto extra Para a gente começar O ano muito bem O novo ciclo das voces Com muita energia E eu gostei bastante E de cara Eu já descubro Qual é o produto extra Minha gente Creme para o corpo Ameixa E baunilha Da linha Todo dia Da Natura Vou mostrar aqui Para vocês Olha essa embalagem Que fofinha Vai caber Direitinho Na tua mala Na necessaire Eu vou falar Eu gosto muito Desse formato Ó Amei De verdade Gente Sim Já vou atribuir Uma nota aqui 10 barra 10 Sim Agora para deixar Esses reviews Da wallbox Mais interessante Além de dar Uma nota No final Para a edição Como um todo Também vou Avaliar Os produtos Também E dizer Se está de acordo Com o meu perfil Com aquilo Que eu selecionei Vamos esquentar isso Bom Aquele foi Um produto extra Então agora Falcam 5 produtos Que é o padrão Que vem na caixa E o próximo produto De uma marca Que eu não conhecia Dermosuis E esse é um Serum clareador De axila E virilha Gente Olha que chique Ele também Vem dentro da caixa E deixa eu ver Como que é A embalagem dele Bom Se é um serum A embalagem Não pode ser outra Já gostei Da proposta E sim 10 Barra 10 Gostei Oh Gente Isso aqui Eu curto Bastante Indispensável Inclusive É de uma marca Também Que eu não conhecia Cocostar Olha que chique E Aluronic Gente For dry skin Ou seja É uma máscara Facial Gente Com certeza É coreana Né gente Até aqui Eu posso dizer Tá tudo bem Porque se eu ficar Com a cara Daquelas meninas Que fazem os doramas Da vida Eu tô bem na fita Vamos combinar E eu vou falar Que eu gosto muito Desse tipo de produto Porque é prático Posso levar Pra qualquer lugar Posso fazer O meu spa Aqui em casa De boa Vou deixar agir Gente Funciona A pele fica assim Firme Leve Reparada Nossa Preciso Preciso Falar muito Né 10 Barra 10 Com certeza O próximo produto É uma máscara Detox Gente Que tem Teotri Melaleuca E argila verde Na composição E até aqui Eu já consigo perceber Que vai servir Pra minha pele Que é mista Olhosa Enfim Aqui tá a letra B Mas eu sei que é da marca Beauty Uau Olha que chique Né Eu já tô louca Pra testar Mas de cara É com certeza 10 Barra 10 Não veio produto de cabelo Mas veio make Minha gente Olha só Esse blush Que coisa mais linda Num tom que eu Particularmente amo É Daí amo Fala sério Né gente E ó Já tô louca Pra testar Nem preciso me estender E é claro Que é 10 Barra 10 Pra fechar com chave de ouro Eu vou falar pra vocês Quando eu olhei Sim Eu tô olhando de novo pra casa Eu falei Cara Não acredito Recebi uma base Gente Da marca Edome Gente Pois é Uma marca Que tá vindo aí Com tudo E sabe o que é legal Make Para todo mundo Ou seja É uma base Que homem pode usar Mulher pode usar Todos É você pegar o produto E entender Que ele vai servir pra mim Que ele vai servir pra você Enfim E aí como as novidades Não param Eu fui dar um check Na composição Que veio desse card A parte É um folheto Né Que tá explicando Sobre a marca A logo Inclusive da marca Que eu achei Bem interessante E aqui Tem a composição A fórmula Da base E aí eu encontrei Um ativo Que assim É a cerveja Lúpulo É a cerveja E eu falei Caramba Tem cerveja Aqui dentro Será que eu vou Ficar loucona Deixa eu ver Inclusive se tem cheiro De cerveja Tem não gente Não tem né Mas enfim Eu vou testar E venho trazer As minhas Considerações Pra vocês Seja aqui Ou até mesmo No instagram Mas fato é Que é 10 Barra 10 Tudo muito bom Tudo muito bem Mas bora conferir Quanto que ficou O valor total Dessa caixa Incluindo O produto extra Então bora né Calcular aqui Valor total 300 reais E 74 centavos Minha gente Não disse Que aquele sério Pra as axilas Era caro Fala Bem mais do que Uma assinatura Fala sério Chocada Chegou a hora Das minhas considerações Né minha gente Bora lá Quisita entrega Nem preciso dizer Fiquei muito satisfeita Recebeu logo Na segunda semana De janeiro Pra mim Foi incrível Muito rápido Inclusive Gostei muito Dessa edição Achei ela Bem diversa Com produtos Que Definitivamente Vou usar Até aqueles Com propostas Diferentes Achei Bem interessante Sobre um produto extra Vou falar pra vocês Gostei bastante Eu sou a louca Do hidratante Gosto muito Dos produtos Da Natura Inclusive Então Fiquei muito feliz E aí Pra incrementar Mais esse vídeo Assim Porque hoje Eu tô toda Engraçadinha Cheia de novidades Eu vou escolher Pelo menos Aí Dois Produtos Que mais Me agradaram Nessa edição Difícil Difícil Por isso Que não vai ser Um Vai ter que ser Dois E é claro Né Que não poderia Ser outro A base Gostei bastante Embora eu ainda Não tenha testado Mas gostei bastante Da proposta Dos ativos Bem como Da marca E o serum Clareador De virilha E axila Que embora Eu não tenha Testado Também ainda Já gostei Bastante Da proposta E é aquele Tipo de produto Que você olha E fala Mano É caro Então Esses são Os produtos Escolhidos Neste mês Se tivesse que Atribuir uma nota Para a edição Como um todo O que de fato Eu vou É claro Que é 10 Barra 10 Uau Vox Edição De janeiro 2023 É claro Que eu indico Um beijo No seu coração Fiquem com Deus Gratidão Por tudo E Tchau Tchau